O Decreto-Lei que agora se visa adaptar aprova um novo regime de incentivos do Estado à comunicação social, mas só e apenas relativamente aos que sejam privados e de natureza regional e local. Quer isto dizer que não se aplica a meios de comunicação públicos, o que aliás foi claramente explanado pelo seu secretário regional, afestando qualquer dúvida quanto à aplicabilidade a determinados órgãos que têm sido moda aqui trazer. Contudo, parece que alguns dos senhores deputados, como ainda há pouco ouvimos, parece que ainda não o entenderam. Aqui pretende-se apenas, com a adaptação deste diploma, estabelecer como serão regionalmente analisadas e validadas as candidaturas a esses apoios na RAM e os montantes a atribuir nesse âmbito. Aqui fixadas serão as entidades regionais que assumirão as funções atribuídas às entidades nacionais. O PSD tem propostas de alteração a este diploma, nomeadamente relativas à composição da Comissão de Acompanhamento e também à própria estrutura do diploma, que serão apresentadas como regimentalmente estipulado em sede de comissão. No entanto e na generalidade, o PSD entende de aprovar este diploma, dando o seu voto favorável ao projeto em que está. Obrigado.